Você Não Sabe Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia Encontro a solução Encontro a solução Quando bate a saudade Vou pro mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, piscicou, piscicou Quero acordar de manhã do seu lado Me aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ter você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do seu lado Me aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar